Mercado Agrícola Vamos ao mercado do milho. As lavouras americanas de milho estão sofrendo com o clima. O consultor Vlamir Brandalize comenta safras de principais países produtores e também comenta sobre a safra brasileira que avança com o plantio. O mercado do milho também vai evoluindo lá nos Estados Unidos, as lavouras avançando na fase de maturação, mais ou menos 35% das lavouras já em maturação, frente a 45% do mesmo período do ano passado. Colheita também evoluindo, indicativos de 8% colhido nesse momento, frente a 5% do ano passado. Safra avançando, parata final, continua seco no oeste e norte e chovendo no molhado no leste e sul do cinturão. Então safra também comprometida, como a Usta apontou, na fase de 354 milhões e 200 mil toneladas, é 30 milhões de toneladas abaixo do ano passado e ainda segue com grandes dúvidas sobre a safra real da Europa, que sofreu muito com a seca. Muitas áreas não poderão ser colhidas. Safra da China ainda é uma dúvida muito grande, porque a projeção inicial de 271 milhões de toneladas, 271 milhões de toneladas, tem uma grande dúvida, porque o país passa por uma das maiores secas da história e automaticamente a lógica seria de ter queda de produção. E o USDA nesse mês apontou 274, aumentou 3 milhões de toneladas. Aparentemente há dúvidas sobre os números lá, como também há dúvidas sobre a safra da Ucrânia, que segue no meio da guerra e indicativos de 31 milhões e meio de toneladas apontados pelo USDA têm dúvidas até dentro da Ucrânia. Esse é o quadro do mercado internacional que mostra produtores da Argentina plantando com aquela grande dúvida, será que vai dar retorno econômico? Produtos agrícolas da Argentina muito taxados em anos em que os custos de produção aumentaram para todos os produtores do mundo. E no mercado brasileiro, o plantio avança aí, indicativos ali no Rio Grande do Sul, pegando a região das missões, mais ou menos 90% plantado. Então o Rio Grande do Sul já está na média, provavelmente é nos 70% plantado do estado, mais ou menos 70% plantado também nos demais estados do sul do Brasil e plantio evoluindo dentro do período ideal para o milho e por enquanto largando a temporada do milho com um potencial de 30 milhões de toneladas frente a menos de 24 milhões de toneladas que se colheu na safra passada. Esse é o quadro do milho de verão, enquanto isso os negócios seguem fluindo aí na Calmaria, nos portos aí na faixa dos 90 aos 94 reais aí para o milho na exportação de outubro a dezembro, já interessados de milho de janeiro, também nessa faixa 93, 94 para embarque janeiro. Alguns negócios fluindo, produtores fazendo caixa, batocas safra e indicativos que neste momento já mais de 3 milhões de toneladas já foram embarcados no mês de setembro. O ano passado, setembro todo, foram 2 milhões e 850 mil toneladas. Então já estamos superando todo o mês de setembro do ano passado com metade do mês de setembro atual. Nesse momento aí, mais de 21 milhões de toneladas embarcadas, a gente tem pouco mais de 10,5 milhões de toneladas no mês do período do ano passado. Esse é o quadro do mercado do milho que segue aí com negócios na exportação e pouco movimento da demanda interna. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E quero deixar agora um grande abraço a você que nos acompanha pela Antena Parabólica, na TV Milagro, pelo rádio, na Boa Vista FM, na internet, em nossas plataformas online, como, por exemplo, lá no YouTube, tem o Genivaldo Santos, o Raimundo Nonato, o Gerson de Jesus, Edilson Germano, Gabriel José, Natanael Gomes e o Leonardo Souza. Lá no Instagram, tem a Cátia Helena Fener Rodrigues, Edileide Borges, Adjânio Silva, Pedro Moura, João Gabriel Naves, Guilherme Nayara Aragão e também a Karen Alves. Abraço a você também que nos acompanha no Facebook do Paracato Rural e no podcast em vários aplicativos como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud e vários outros. Um abraço aí a toda turma da Casey IH. E lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Pra minha querida esposa Paula. Beijo. Te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você. Deus te abençoe. Ah, e lembre-se, hein? Dia 21 de setembro tem live Agro nas eleições 2022. Podcast número 2 com novos convidados. Você não pode perder no canal YouTube do Paracato Rural às 19 horas, quarta-feira, 21 de setembro. Tchau, tchau. Espero você. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Sous-titrai naluziai 800-1396 E o maisOWN Né. Uma streamlined